Música Eu não quero morrer com essa música O Archer, você sabe o tipo de peixe do banco? Negativo, sargento. O Racker, o Racker está consciente? Acorda aí, cara. Fica comigo. Muito bom, Racker. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim até o último momento. Acende a luz, Racker. O banco encerrou. Você está preso, sargento? Archer, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, fala de falar assim. Você está me deixando preocupado. Racker, me ajuda a mexer o banco, cara? A gente ainda está afundando. Merda! Nós vamos te tirar daqui do... Está me ouvindo? Como, cara? As portas estão emperradas. Merda! Não era para isso ter acontecido, Archer. Racker, pega a minha arma. Está pensando o quê? Agora ela é sua. Que porra é essa que você está falando? Para o lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda! Negativo! Não faz isso! Agora! Racker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Racker! Salve-se, salve-se! Saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Que merda é essa. Que merda é essa. Eu vou te mexer! Eu vou te mexer! É outra coisa! Já vou te mexer! Eu vou te mexer! Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma! Onde você tava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos Ares. Eles eram russos, né? Operações especiais? Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá, tá, tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é lápide líder. Qual a sua posição? Lápide líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hackers, equipa-se. Se prepara. Fique em posição na janela. Tem que proteger o Irish. Não atira! Olha ele ali! Olha ele ali! Irish, cuidado! Ai, merda! Sai de mim, porra! Hacker, os T's nas janelas à frente! Me mobilizaram! Não. Fecha de mim! Não. Tem muita graça. Tchau, tchau. Mais inimigos, tá vendo? Vamos, não para de atirar! Lindo tiro! Mais dois à esquerda, derruba! Estou. Irish, sobe aqui! Alguma coisa está se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo. Me dá uma mão. Você está bem, Irish? Porra, cara. Nossa casa segura, não é tão segura assim. Lápide, avançando. Fortaleza, aqui é Lápide Lido. Estamos com o pacote, mas cutucamos o vestido. Indo para a extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Vamos acabar com eles juntos. Parque-se aqui o sinal. Divide o Lápide. Estou derruba. Ok, fique à posta, Spectre. Cuidado, eles estão nas alas laterais! Ok. Vamos lá, vamos lá, Hector. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Põe! 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 Que mira, hein, répl? Doze horas! Põe! Põe! Mostra! Vem com ele, Rekker! Vivo! Relatório da situação! Tô zoado, mas também. Sem acesso, desce lá! Todo mundo bem? Beleza, hora do show! Maravilha, simbora! Lápide líder, aqui dois um. Estamos chegando. Qual o seu TEC? Bom te ouvir, Rokker. Estamos a caminho. Leva seu som escrutelhado. Não me deixe esperando. Rekker, sonda a área. O frete é aquele. O frete? Tá mais pra entulho. Anda, Rekker. O binóculo vai te ajudar.